Descubra um Nisanki, que só é o serviço mais desejado do país. Tenha uma melhor tecnologia japonesa em suas mãos. Descubra um Nisanki. 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 Descubra um Nis Baltic. Descubra um Nisanki. Descubra um Nisanki. E hoje a gente vai Vir aqui no A gente vai jogar E vamos sacanear Os personagens A gente vai fingir que vai estar pronto E quando ele estiver quase pronto A gente vai sair E não vai mais entrar Tipo isso aqui Não fiz merda Pronto Aí quando ela estiver Pronta, quando ela estiver indo Eu saio e ela vai sozinha Sacanagem Isso é muito sacanagem Mas dá Aí ela fica pareando e Volto Então vamos escolher Aqui um brawler bom Ele não é bom, né? Ele é um dos piores que eu tenho Mas eu gosto dele De força ele é um dos piores Mas de agilidade ele é um dos melhores Agilidade não, é Ele é melhor eu não tirar Pronto Ele dá mais dano Ele dá dano Muito fácil Só você jogar uma garrafa na pessoa E ela dá mais dano Dá dois danos Putz, calma Aconteceu um negócio aqui Pronto Arrumei Terceira vez que o controle cai Cinco horas Cinco horas não Cinco minutos Falei errado Vamos chamar o Adriel Sei lá quem é Adriel Adriel não Tchuu Ó, vamos Entrar Vamos fingir que vamos entrar Vamos sair, vamos sair Ah, não deu Eu sou chongo também, né? Não dá pra fazer isso Então essa Eu tava planejando esse vídeo há muito tempão Não deu Deixa então, deixa Vai ser só um vídeo de batalha então Vamos aqui Seguir Vamos Matamos Matamos Quando não sou eu que tô com a Perdemos Muito fácil Quando não sou eu que tô usando a Jess Eu adoro Quando não sou eu que tô usando a Jess Eu odeio a pessoa Porque a Jess é forte Muito forte pra mim, aliás Eu não sei se pra vocês Mas pra mim Não é uma das brawlers mais fortes Mas é uma brawler forte Esse é o brawler que eu mais quero na minha vida Esse aqui, ó É o leão Eu sou inevitável Eu sou inevitável Eu quero muito Eu quero muito leão Cara, é sério Na verdade Eu tenho poucos brawlers, né? Dá pra ver que eu tenho Faltam 20 brawlers, né? Faltam 20 brawlers Esse daqui é a raridade Vamos ver as raridades Ela é luta Não, raridade Brawler inicial Ah, não Não dá pra ver raridade Eu não sei se dá pra ver Gente, eu sou iniciante, tá? Então vamos ver O que que ela é Tipo, lutadora Ela é lutadora A Anitta A Shelly A Shelly e a Anitta São lutadoras O coach Eu tiro o preciso O boo É peso pesado A Jesse é lutadora também O el primo Também é peso pesado E o bardo Se eu não me engano Ele é Como é que isso eu fiz? O que? Subido de classe Nível de poder A Jesse Eu ganhei hoje, tá? Eu ganhei Ó Eu só tenho 500 troféus E ela dá Ela é 500 troféus Eu tenho 500 troféus Daqui a pouco eu pego uma caixa grande Faltando duas recompensas E faltam nove recompensas Pra conseguir o Brock E faltam 500 troféus Acho que nem foi isso tudo De recompensas Só que eu peguei Pra liberar ela A Jesse Vamos ver quantas foram Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É quatorze Recompensas Não, treze recompensas Antes da Jesse E a Jesse Treze recompensas Antes da Jesse Agora Que deram 500 troféus Essas Que não Que deram 450 troféus Essas Essas Treze Agora Só nove recompensas Já vão dar Novecentos e cinquenta Ou seja Se for contar Tipo, dez Calma Se não me engano Começa no dez Vai pro quinze Não, cinco Dez Vinte Trinta Pelo menos uns Trezentos e cinquenta Seiscentos Prais Cinquenta Cem Cento e cinquenta Duzentos Duzentos e cinquenta Trezentos Trezentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Troféus Em nove recompensas E eu consegui Quatrocentos e cinquenta Troféus Em Treze Recompensas E em nove Eu vou conseguir o mesmo tanto Só que em menos recompensas Isso que é ruim Você luta Pra conseguir o mesmo tanto De troféus Que você conseguiu Em mais recompensas Só que em menos recompensas Dessa vez Isso é muito chato Vou colocar nome branco Que é nome colorido A gente já viu que dá ban Vou colocar nome colorido Que é legal Vou colocar um vermelho Gente foi esse o vídeo E tchau